Filho é demais, só que vou sempre lembrar, a mulher trata os filhos iguais, diferente do homem que trata filho diferente de filha, a mulher trata igual, entendeu? Os homens, você nunca vai ver um homem chegando tratando a filha diferente, você sempre vê o cara que não mostra que o filho é varão, entendeu? Chegando, cara, esse aqui é meu filho, ah, moleque, joga futebol lá na escola, já pegou todas as menininhas lá, esse dia cheguei em casa, tava com duas no quarto, bati na porta e falei, filho, vai, sai daqui, maior orgulho, você nunca vai ver um pai fazendo isso com a filha, ah, essa aqui é minha filha, hein? Joga vôlei, essa aqui pegou todos os molequinhos na escola, essa aqui é terrível, eu já cheguei em casa, tava com dois no quarto, bati na porta e falei, filha, lá.